E os laudos da perícia devem apontar as causas de um soterramento em uma obra em Presidente Prudente que matou um trabalhador de 29 anos. O acidente foi no Jardim Novo Bon Giovanni, zona oeste da cidade. O corpo de Marcelo Barbosa da Silva, de 29 anos, é velado hoje em Álvares Machado. A família, muito abalada, preferiu não gravar entrevista. O pedreiro morreu depois de um desmoronamento numa obra de reforma, nessa casa na zona norte de Prudente. Ele e mais um pedreiro trabalhavam nos fundos do imóvel, onde há um aterro de cerca de 5 metros de profundidade que cedeu. Marcelo não conseguiu escapar. Para se ter noção da profundidade do lugar onde o homem ficou soterrado, é só a gente olhar nesse terreno aqui do lado. Lá no fundo, o teto das casas está no mesmo nível aqui da rua onde a gente está. Ou seja, a quantidade de terra que caiu sobre o pedreiro foi muito grande. O que dificultou o trabalho do resgate. Os bombeiros escavaram e conseguiram retirar o corpo da vítima do local cerca de uma hora e meia depois do acidente. Segundo essa engenheira civil, casos assim podem ocorrer por falta de conhecimento técnico. A primeira coisa que você tem que fazer é contratar um profissional técnico para ficar responsável pela sua obra. Ele vai te garantir a segurança acima de tudo, uma execução de qualidade e principalmente a vida dos trabalhadores. O Ministério do Trabalho em Presidente Prudente foi acionado para apurar as responsabilidades no desmoronamento. Marcelo era pai de duas meninas. E olha só, a Secretaria Municipal de Planejamento diz para a gente o seguinte, que hoje cedo uma equipe foi vistoriar que tipo de obra era executada nesse imóvel. Também informou que o dono do imóvel será notificado para que ele apresente a anotação de responsabilidade técnica, que é um documento assinado por um profissional. Então, vamos lá.